Existem momentos na vida de um país que são históricos. O Rio de Janeiro, Marcelo, a população do estado do Rio de Janeiro, a sociedade fluminense, mas sempre, em todos os momentos em que a democracia teve risco, o Rio de Janeiro liderou o processo contra o golpismo. E não poderia ser em outro local do país que esse processo de construção contra o golpismo não fosse na Candelária, no Rio de Janeiro. Então eu queria pedir uma salva de palmas à população do Rio de Janeiro, ao estado do Rio de Janeiro e todos aqueles homens e mulheres que lutam pela democracia. Nós, aqui reunidos, entendemos que o Brasil precisa de um processo nacional de desenvolvimento. Nós, aqui reunidos, não entendemos que o Brasil precisa de uma confrontação. É inverídico a ideia da imprensa que nós queremos dividir o Brasil ao meio entre opositores e situacionistas. Para a classe trabalhadora, o que interessa agora é que nós tenhamos uma condição de o Brasil virar a página da conjuntura que ele está vivendo. Nós precisamos sair do impeachment, da lava-jato e coisas parecidas, para uma conjuntura de crescimento econômico, projeto nacional de desenvolvimento, geração de emprego e renda. Nós temos que ter um campo fértil para que as empresas brasileiras cresçam e que o emprego para os trabalhadores brasileiros sejam de melhor qualidade e que o salário seja muito maior do que é hoje. A agenda do Cunha, a agenda de uma parcela da mídia golpista, Marcelo, é uma agenda contra os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras do Brasil.